Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite amigo do aluno do Estratégia Concurso. Vamos, voltando aqui, vamos continuar com as nossas atualizações do CTB. Hoje nós vamos falar sobre o artigo 80, vamos começar a falar aí da parte do artigo 80, tivemos mudanças ali na parte de sinalização e vamos seguir aí para a parte do artigo 95, artigo 100, 104, que são todas, essas atualizações ocorreram através da lei 13.281. Só o que entrou em vigor eu já abordei lá na atualização parte 5, tá? Da parte 6 em diante, são atualizações que só vão entrar em novembro de 2016. Mas se você está estudando aí para o concurso da PRF, para você, meu amigo, já entrou em vigor. Então você tem que estudar para você ganhar tempo, não vai esperar ela ser inserida lá no site, lá na lei 9.503, para você começar a estudar, você vai perder tempo. Então eu entendo, tá? Que se você quer sair na frente de outros candidatos, você já tem que estar incorporando esses conhecimentos aí para poder sair na frente. Até porque até novembro, provavelmente, teremos aí outras mudanças também no CTB. Tá bom, pessoal? Hoje nós vamos cuidar aí, vamos tratar da parte do artigo 80, está lá dentro da sinalização. Lembrando que a parte de sinalização, pessoal, a maior parte de sinalização, ela está no anexo 2, que nada mais é o quê? Que é a resolução 160 do CONTRAN, que traz lá as placas regulamentadoras, as placas de advertência, a placa de regulamentação, né? A placa de advertência, as placas de indicação. Então tudo isso você vai encontrar lá nas minhas aulas em PDF, mas isso está lá, nada mais é que a resolução 160 do CONTRAN. É importante demais estudar essa parte da sinalização, pessoal, que cai muito em prova, tá? Então cai muito porque o examinador, ele é esperto, ele sabe o que o aluno estuda mais e o que o aluno estuda menos. Então você tem que ficar atento, tem que acompanhar o raciocínio do examinador. Ele sabe que ninguém gosta dessa parte do anexo 1, do anexo 2, muita gente deixa isso um pouco de lado. Nas minhas aulas em PDF, eu vou inserindo esses conceitos do anexo 1 entre as aulas até para você entender o conceito, o que o examinador entende, por exemplo, por uma rodovia, o que é uma rodovia para o anexo CTB, o que é uma estrada, né? Uma rodovia é uma via pavimentada, estrada é uma via não pavimentada, que muita gente, a gente fala assim no cotidiano, ah, peguei a estrada, mas na verdade você pegou, por exemplo, a BR-101, você na verdade pegou uma rodovia. Vimos também essa mudança aí da velocidade, importantíssimo lá, rodovia de pista simples, pista dupla, isso está lá na atualização na parte 6, importante vocês também assistirem. Então, na verdade, você tem que assistir desde a parte 1 para cá, porque eu peguei todas essas mudanças desde 2013 para cá, então tem lá parte 1, parte 2 e vai embora. Tá? E vou estar atualizando sempre aqui, deixando disponível aí para vocês, para vocês não ficarem desatualizados. Então, está estudando para a PRF da parte 6 em diante, para você entrar em vigor. Agora, ah, pessoal, eu vou fazer PRF, mas vou fazer outro concurso. Então, toma cuidado, não assiste essa parte aí, para você não embolar a sua cabeça. Então, você, só se você estiver estudando para a PRF, que aí você já vai com esse conhecimento, já avançando aí para frente em outras matérias também. Tá bom? Então, vamos aqui para a tela. Adiciona o professor lá no Facebook e no Periscope, que, de vez em quando, eu estou fazendo algumas revisões por lá também. Tá? Aula gratuita aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos seguir aqui. Artigo 80. Pessoal, o artigo 80, conforme eu falei, ele trata da parte de sinalização. Sinalização. Ok? Aqui, a sinalização vai do artigo 80, só para vocês, até o artigo 90. É uma parte pequena no CTB, entretanto, a maior parte está lá no anexo 2, que é a resolução 160 do CONTRAN. Importantíssimo aí para a prova de vocês. Pessoal, o que acontece? Lá no artigo 80 diz lá, sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização prevista neste código e em legislação complementar destinada a condutores e pedestres vedada a utilização de qualquer outra. Então, não pode ter sinalizações estranhas as que estão no anexo de lá do CTB, na resolução 160 do CONTRAN. O que aconteceu? Tivemos a inclusão, vamos ter aí a inclusão, né, do parágrafo terceiro a partir de novembro, no artigo 80. Vamos ter essa inclusão. Mas para vocês entenderem isso aqui, é importante o seguinte, vocês saberem o que menciona o parágrafo primeiro e o que menciona o parágrafo segundo, tá? Isso aqui já está em vigor, no CTB já existe lá, se você for baixar, você vai ver lá que o artigo 80 ele é composto do parágrafo primeiro e do parágrafo segundo. Aqui nessa parte do parágrafo primeiro, ele trata aí das condições de visibilidade da sinalização. ele menciona lá que todas elas têm que estar colocadas em, não é escondida atrás de uma árvore, não é atrás de um poste, ela tem que ter visibilidade. Então aqui trata da visibilidade da sinalização. Visibilidade. Já o parágrafo segundo, ele menciona o seguinte, que o CONTRAN, ele pode ter aí em caráter experimental uma sinalização não prevista. Então é possível existir uma sinalização, ter uma sinalização na rodovia diferente daquelas que estão no CTB? Sim, só com essa exceção. Se o CONTRAN, ele utilizar como caráter experimental. Então aqui diz lá o seguinte, que o CONTRAN, CONTRAN, em caráter experimental, ele pode ter, impor lá, uma sinalização não prevista. Sinalização não prevista. no CTB. Que no caso são as sinalizações, aquelas placas, seja placa vertical ou horizontal, seja na pavimentação, ou verticalmente lá, seja de regulamentação, seja de advertência, ou seja uma placa de indicação. O CONTRAN, ele pode, em caráter experimental, inserir aí uma sinalização dessa aí. Então o parágrafo primeiro trata a visibilidade, a segunda da sinalização em caráter experimental, e o novo parágrafo terceiro, que estará em vigor a partir de novembro de 2016, diz o seguinte, que a responsabilidade pela instalação da sinalização nas vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, essa responsabilidade é do proprietário. Então, na verdade, o que nós temos de novidade aqui? O que nós temos essa novidade? A novidade que nós temos é a seguinte, é isso aqui, que esse estabelecimento, porque o condomínio já dizia lá, que essa mudança, já dizia lá, que era a responsabilidade do próprio condomínio instalar essas sinalizações no condomínio. Só que aqui a gente tem a questão do estacionamento de uso coletivo, que é o caso lá do Shopping Center. Então, de quem é a responsabilidade? Pode o órgão lá, com circunscrição sob a via, fiscalizar, multar, autuar, isso está lá no artigo 24, pode autuar um carro que não esteja devidamente estacionado dentro de um Shopping Center? Pode. Vimos isso lá, competência no artigo 24. Vimos isso lá, novidade também. Então, aqui nós temos essa novidade também, que é a seguinte, quando for estabelecimento, estacionamento e estabelecimento de uso coletivo, é responsabilidade dessa instalação, é do proprietário do Shopping. No caso, eu estou citando o exemplo do Shopping, mas qualquer estabelecimento privado de uso coletivo, seja um hipermercado desse da vida aí, seja um Shopping Center, o que for, a responsabilidade é do proprietário. Tá bom? Então, essa mudança aí que nós tivemos no parágrafo terceiro. Vamos seguir aqui, vamos falar agora do artigo 95. O artigo 95, pessoal, ele trata da parte de fiscalização, operação, policiamento, extensivo do trânsito. Então, aqui a gente vai falar da parte de fiscalização, operação e policiamento e policiamento ou extensivo de trânsito. Então, o artigo 95, ele cita lá o seguinte, que nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem prévia, sem permissão prévia do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Então, se está realizando lá uma obra dentro de uma via em um município, o órgão lá, municipal, com circunscrição sobre a via, tem que dar essa permissão. Então, até aí, tudo bem, texto já da lei. A alteração que nós tivemos foi no parágrafo terceiro, que o parágrafo terceiro ele trazia os valores de uma punição em UFIR. Na verdade, pessoal, voltando aqui para mim, vocês vão perceber, na verdade, que todos os... Tanto o valor da multa quanto o valor dessas sanções vimos aí na atualização anterior, no vídeo anterior, eles estão transformando toda essa parte que o código mencionava em UFIR em valores, tá? E esses valores, eles com certeza vão sendo atualizados aí ou não digo nem por lei, mas de repente por uma resolução do CONTRAN até para facilitar a agilidade, agilizar, né? Porque daqui a mais um tempo um valor desse aí, daqui a mais 5, 6 anos, 10 anos que for, então o valor desse de 81, por exemplo, que a gente viu aí na tela, 81,35, já não vai valer mais nada. Então, isso daí vão ter atualizações em reais agora. Então, eles estão eliminando essa parte da UFIR, tá bom? Então, vamos aqui para a tela. Então, essa mudança que nós tivemos, mas é interessante a gente saber o seguinte, o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. O parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, eles já estão lá, não foram mexidos, não foram alterados, tá? Temos lá também o parágrafo quarto, importante também, dentro do artigo 95, para vocês até entenderem o porquê, o descumprimento, né? Por que eles vão ter esse valor, essa sanção, o porquê de existir essas sanções, né? Então, no parágrafo primeiro, ele menciona a primeira coisa, que aqui ele não diz que nenhuma obra ou evento, não é só obra não, tá? Pode ser um evento aí de um público em massa, o que for, ele tem que ter, se for atrapalhar, interromper a circulação de veículos, eles têm que ter permissão do órgão com circunscrição. Só que o parágrafo segundo, ele diz o seguinte, que isso tem que ser sinalizado. E de quem é essa obrigação dessa sinalização? Então, a obrigação de sinalizar, aqui, a obrigação de sinalizar é do responsável pela obra ou evento, não é do órgão com circunscrição sobre a via, tá, pessoal? Já vi isso cair em prova e muita gente errar. Então, de quem é a obrigação de sinalizar? É do responsável pela obra ou evento. Ok? Já o parágrafo segundo, ele diz o seguinte, se não for uma obra emergencial, tá, o órgão, ele tem que informar pelos meios de comunicação em 48, com antecedência de 48 horas. Então, aqui é a comunicação da obra ou evento em 48 horas. Em 48 horas, tá? aqui salvo em caso de emergência, que não é a regra geral, tá? Então, às vezes pode ter uma obra emergencial que não dá tempo e do órgão tá transmitindo isso por meio de comunicação, que aquela rua será interditada, que a via tal será interditada. Então, tem que ter essa comunicação, regra geral, comunicação em 48 horas de antecedência, salvo em caso de emergência. ok? Tá. E o que nós temos de novidade no parágrafo terceiro? Diz o seguinte, que o descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a R$ 488,10 independente das culminações cíveis e penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a regularização da situação a partir do prazo final concedido pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao trânsito. Então, pessoal, voltando aqui para mim, teve lá o evento ou a obra? Tem que sinalizar, tem que fazer e tem que ter autorização do órgão com circunscrição sobre a via, seja do Estado, seja do município, seja da União. Tem que ter essa permissão, tem que ter. Se descumprir isso, vai estar passível de multa, tá, e também de penalidade diária até a regularização. Então, o órgão comunicou e mesmo assim não regularizou, ele vai estar sendo ali punido diariamente. É o que menciona lá o parágrafo terceiro e o que você tem que saber para a sua prova são a alteração desses valores, tá, pessoal? Então, independente também das sanções cíveis e penais que o responsável pode sofrer lá na frente, que é o que menciona também o parágrafo terceiro, essa novidade. Tá bom? Então, voltando aqui para a tela, para fechar essa parte, temos o seguinte lá, que existe lá um servidor responsável por essa fiscalização dessas obrigações. Então, se o servidor também descumprir, se ele não acatar também, se ele for descumprido isso, ele poderá ser punido aí em multa de 50% do valor do seu vencimento. Então, ele pode ser, além de outras sanções, 50% do valor do vencimento. Então, o servidor descumpriu lá, não fiscalizou, então, não agiu como deveria agir, ele pode responder até dependendo da situação penalmente, mas o parágrafo quarto diz o seguinte, que ele poderá ser punido em 50% por dia, do dia do seu vencimento. Então, esse é o que cita lá o parágrafo quarto do artigo 95. Está ok? Então, voltando aqui para mim. Pessoal, então, essa parte de fiscalização é uma parte pequena no Código de Trânsito, mas que eu já vi várias questões caírem. Então, é uma parte bem pequena ali que nós temos ali o artigo 92, 93, 94, 95, e essa mudança está no artigo 95 no parágrafo 3º. Então, é isso que você tem que ficar de olho a partir de novembro de 2016 está valendo esse parágrafo 3º. Está ok? Agradeço a presença de todos e nos próximos vídeos vamos continuar falando dessas atualizações através da lei 13.281. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.